Em 1903, Barbacena, Minas Gerais, ganhou a alcunha de Cidade dos Loucos, graças à inauguração de sete instituições psiquiátricas no município. Na época, era muito mais frio em Barbacena, um frio até mesmo incomum aqui no Brasil. Essa condição climática era vista como propícia para o tratamento de doenças mentais. Uma dessas iniciativas era o Hospital Colônia. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primeiramente atender pessoas com transtornos mentais, o local acabou por se tornar um campo de extermínio para qualquer pessoa, não importando o que ela fizesse. Aqui dentro, não existe a dimensão temporal. O tempo é percebido apenas em função das necessidades biológicas. Há uma hora para comer, há uma hora para dormir, mas não há uma hora de fazer nem de acontecer. Só para vocês terem ideia do quão rigoroso lá era, galera. Quando a galera lá chegava, os pacientes chegavam ao hospital, eles eram separados por homens e mulheres, idade e características físicas. Isso porque o hospital fazia uma triagem de quem podia trabalhar e de quem não podia trabalhar. Quem conseguia trabalhar já era remanejado para fazer algum trabalho dentro do hospital, como faxina, pintura, capinação, estoque, dentre outras e outras coisas. Tudo isso, é claro, clandestinamente. Como o Colônia não tratava apenas de pessoas da cidade, muitas vinham de fora desembarcando de trem. Em 1933, o escritor Guimarães Rosa, que trabalhou brevemente como médico no Colônia, chamou aquilo de trem de doido. Era terça-feira e quinta-feira vinha vagão de louco para cá. Tinha assim nas tábuas lá de fora sem escrito. Quer dizer que aquilo ali não tinha passageiro, não podia ir lá. Eu trabalhei em uma estação chamada Oreliano Mourão. Lá, coitado deles, lá chegava às sete da manhã e saia às sete da noite nessa estação. Então, os coitados sofriam. Tínhamos que chorar algo. 70% das pessoas levadas para lá não eram doentes mentais. A maioria das pessoas que eram levadas para lá eram gays, alcoólatras, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios e pessoas sem documentos e por aí vai. Mas aí você me pergunta, Alex, então era só chegar com alguém lá e internar no hospital? Bem, galera, a intenção dessas pessoas se justificava pelo decreto presidencial 24.559 de 1934, baixado por Getúlio Vargas, no qual qualquer pessoa poderia solicitar a internação de alguém em um hospital psiquiátrico apenas com um atestado médio. Seus documentos eram confiscados e os pacientes que não portavam suas identidades eram rebatizados pelos próprios funcionários. A partir daí, eram lhes entregues um uniforme azul. E esse uniforme era tão fraco que não era suficiente para proteger os pacientes do frio da cidade. Depois disso, eles eram separados entre dois grupos, os que podiam trabalhar e os que não tinham condições laborais, semelhante aí à logística humana empregada nos campos de Austes. Com o decreto presidencial aprovado, o número de pacientes aumentou consideravelmente em 1960. Havia 5 mil pessoas vivendo, onde só cabiam 200. E também já não haviam mais médicos suficientes no Colônia para tratar os pacientes. Aí o que os caras fizeram, né? Como não tinham cama suficiente para todos os pacientes, para lidar com a superlotação, as camas foram substituídas por capins. A proposta das camas de capim foi tão bem sucedida, que foi recomendada pelo poder público em 1959 para outros hospitais do estado mineiro. Mas nem todos tinham o privilégio de dormir nas camas de capim. Nós íamos lá no mato para pegar capim de lixo cheio de formiga para botar um colchão, o colchão era assim, um colchão, era um colchão assim de pano. A mãe andava a fazer remenda assim, assim, e botar na cama para a gente dormir. Mas o bicho tudo mordendo a gente, mordendo a gente, a formiga mordendo a gente. Ninguém apareceu. Os internos também morriam literalmente de frio. Nas noites geladas do hospital, localizado na Serra da Mantiqueira, muitas pessoas tinham suas roupas molhadas e eram colocadas no pátio. Para tentarem sobreviver, elas ficavam todas juntas e revezavam aí os que ficavam no meio para as pontas, para suportar aí o frio, né? E eles também dormiam amontoados e muitas vezes os que ficavam na parte de baixo não sobreviviam por ter sido aí sufocados. Em Barbacena acontecia a mesma coisa. Outro fato muito chocante que acontecia dentro do hospital, galera, era que as gestantes forçadas a terem filhos advindos de abusos adotaram uma medida tão marcante quanto desesperada. Para proteger seus bebês, elas passaram a esfregar fezes em suas barrigas para tornarem-se repugnantes. Ao nascer, ao menos 30 crianças foram sequestradas e adotadas por famílias de bem, casais ricos e brancos. Além de serem forçados a trabalhar manualmente, os internos ainda precisavam lidar com agressões físicas e psicológicas, terapia de choque e duchas escocesas sem nenhuma razão aparente. Tal agressão era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda por falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Às vezes, os eletroshoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede elétrica do município. Então, diante de tudo isso, você já acha que a mortalidade dentro do hospital devia ser muito alta, né? E de fato, com um alto índice de mortalidade no Colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaços para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram uma maneira de amenizar a situação e também lucrar com isso, e começaram a vender os corpos dos pacientes. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das suas vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos. Quando a procura era baixa, os corpos eram dissolvidos em ácido. Cerca aí de 1.823 pessoas tiveram esse fim. Apenas em 1979, um ano após a revogação do AI-5, e pra você que não sabe o que foi o AI-5, eu vou te explicar agora. O AI-5 foi um decreto realizado em 1968, que inaugurou o período mais sombrio da ditadura militar, além de ter reforçado o autoritarismo do presidente. Voltando ao assunto, agora que você já sabe o que é o AI-5, apenas em 1979, um ano após a revogação do AI-5, que Hiram Firmino, na época então jornalista do Estado de Minas, conseguiu entrar pela primeira vez no local, fazendo uma reportagem que mais tarde lhe rendeu o prêmio Exo de Jornalismo. Tal reportagem chamou a atenção de Franco Basaglia, psiquiatra italiano e teórico da reforma psiquiátrica que levou à abertura de todos os manicômios da Itália em 1973. Franco veio ao Brasil em 1979 para uma série de palestras, sendo convidado pelo psiquiatra mineiro Antônio Soares Simone para visitar uma série de hospitais públicos, entre eles o Colônia. No final de sua visita, Basaglia convocou uma coletiva de imprensa e denunciou as condições desumanas do hospital, comparando-a com o campo nazista. O fechamento da colônia aconteceu progressivamente durante a década de 80. Alguns sobreviventes que sobreviveram à barbárie, hoje recebem acompanhamento no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena ou em unidades do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, espalhadas pela região. E aí, galera, vocês já conheciam esse hospital? Já sabiam dessas coisas que aconteciam lá? Deixa aqui nos comentários, hein? Não esquece, por favor, de deixar o like, pois ajuda demais para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e informativo. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, então, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou ler todos. Eu separei aqui mais dois vídeos muito interessantes para vocês assistirem também, que vai aparecer já já. Obrigado por estarem comigo até aqui. Eu vou ficando nessa e te espero para o próximo, hein? Fui!